E a polícia ainda não tem pistas dos criminosos que invadiram e furtaram uma escola estadual esta noite em Rio Preto, viu gente? Os bandidos levaram torneiras e parte da fiação, o que deixou os alunos sem aula hoje de manhã. Repórter Melissa Alcântara está ao vivo em frente à escola e tem as informações pra gente. Mel, bom dia pra você. Olá, Jéssica. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, quase 400 alunos ficaram sem aula hoje aqui nesta escola que fica na região norte da cidade. E eles têm idade, Jéssica, entre 11 e 15 anos e estudam no período integral. Ao todo, segundo a Secretaria Estadual de Educação, 15 torneiras foram levadas. A gente tem, inclusive, algumas imagens que foram feitas pelos próprios estudantes que mostram essa situação e também os estragos que foram feitos, portas arrombadas, fiação exposta, já que, como você disse, até parte da rede elétrica os bandidos furtaram. Tudo indica que os ladrões teriam pulado o muro para invadir a escola. Os estudantes já foram informados que amanhã tem aula normal, que o conteúdo de hoje vai ser reposto. O caso está sendo registrado nesse momento no plantão policial. E essa, Jéssica, não é a primeira vez que criminosos invadem e furtam uma escola aqui em Rio Preto. Só este ano, vários outros casos já foram registrados. Voltamos com você. Exatamente. Esse não foi o primeiro caso. Como você mesmo disse, a gente já noticiou diversas vezes aqui no SBT Interior casos como este na cidade. E alguma medida tem que ser tomada o quanto antes, né, Mel? Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho.